Sou eslucinai, causa dor de agonia Cheguei em Salvador para fazer a putaré Desce novinha, desce novinha, desce novinha Tá rodando o rito, tá rodando Desce novinha, desce novinha Desce novinha, desce novinha Desce, desce, desce Desce o alvinho, desce o alvinho Tu joga pra trás e encosta, encosta, bebê Tu joga pra trás e encosta, encosta, bebê Tu joga pra trás, encosta, encosta filha Tu joga pra trás, encosta, encosta, bebê Tu joga pra trás, encosta, encosta Tu joga pra trás, encosta, encosta, bebê Tu joga pra trás, encosta, encosta E o que na gente sarra piroca Piroca, piroca, piroca Piroca, 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 piroca Piroca, piroca, piroca Eu sou isso que vai causar todinha agonia Eu sou isso que vai causar todinha agonia Cheguei na vigília pra fazer a putaria Então desce o vinho, desce o vinho, desce o vinho Agora é S&M De longe fica fácil, viu Luca? Desce o vinho, desce o vinho, desce o vinho Desce, 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 desce Desce o vinho, desce o vinho, desce o vinho, desce o vinho Deixa eu achir Não joga pra trás, encosta, encosta, bebê Não joga pra trás, encosta, encosta, filha Tu joga pra trás, encosta, encosta Tu joga pra trás, encosta, encosta E o look da Ed, sarra, piroca Piroca, piroca Agora que é massa Piroca, piroca Depósito, dois irmãos Piroca, piroca Piroca, bebê Piroca, bebê Deixa baixinho, baixinho Tá raspadinha, lisinha Vem pros look, vai, tá raspadinha Tá raspadinha, cheirosinha Car raspadinha, cheirosinha Car raspadinha, cheirosinha Car raspadinha, cheirosinha Te taca o taco, te taca o taco Taca, 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 taca Te taca o taco Te taca o taco, bebê Te taca o taco, bebê Te taca o taco, bebê Se lhe, ó Tá raspadinha, xerozinha Tão feitos o que vai tá raspadinha, xerozinha Tá raspadinha, xerozinha Tá raspadinha Te taca o taco, bebê Te taca o taco, bebê Taca, taca, taca Te taca o taco, bebê Te taca o taco, bebê Te taca o taco, bebê Te taca o taco, deixa baixinho, baixinho Um joga pra trás, encosta, encosta, bebê Um joga pra trás, encosta, encosta, filha Um joga pra trás, encosta, encosta, bebê Um joga pra trás, encosta, encosta, filha Desenrola Desenrola filha, desenrola bebê Desenrola, e assim ó É de ladinho o bebê, de ladinho o bebê De ladinho o bebê, de ladinho o bebê É de ladinho o bebê, de ladinho o bebê É de ladinho o bebê, de ladinho o bebê De ladinho o bebê, de ladinho o bebê Deixa baixinho, baixinho Emoji babando na minha foto logo cedo 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 Fala baixinho, eu sou seu preto Fala baixinho, eu sou seu preto Fala baixinho, eu sou seu preto Ai preto, ai preto Ai preto Ai preto Em mojim babando na minha foto logo cedo Em mojim babando na minha foto logo cedo Em mojim babando Cadê o grito das mulheres solteiras? E o grito das virgens? Em mojim babando na minha foto logo cedo Que tesão é esse, mãe? Em mojim babando na minha foto logo cedo Em mojim babando na minha foto logo Fala baixinho Sou seu preto Fala baixinho Eu sou seu preto Fala baixinho Eu sou seu preto Fala baixinho Ai preto Ai preto Eu sou Islucnai Eu sou seu preto Eu sou seu preto É 15 e 69 Ai preto Ai preto Deixa baixinho, baixinho Piquezinha de cria Piquezinha de cria Eu sou Islucnai Organizo putaria Piquezinha de cria Piquezinha de cria Piquezinha de cria Islucnai Organizo putaria Me chama de poli Piquezinha de cria Me chama de poli Me chama de poli Me chama de poli, bebê Eu sou seu poli Me chama de poli, filha Quem te pega firme Me chama de poli, bebê Me chama de poli, filha Eu sou seu poli Quem te pega firme? Quem te pega firme? Alô, Gabriel! Quem te pega firme? Quem te pega firme? Quem te pega... Firme, firme Alô, Gabriel! Quem te pega firme? 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 Não!